BABY, ESSE LINHA TÁ FICANDO FRENHO É FUMA COM MEL, É SABE DE PUSHA BELHO CANTO DE CANADA PASTEL, ELA NUCA COMPRE É ROXO NA LUA DE MEL, DENTRO DA MISÉS FESH Fischen desde a 정말 S, QU Лю TOS DO ROXO!!! MAIXO GOING A友善 a ipad infernalista, terra nenhuma posta e ela para Aperta o twor, mano, ela dispara Ela quer ficar comigo, mas eu nunca ando só Já vou deixar, logo me chamo de super show Tá sentindo a energia exalando o mistério Baby, esse nina tá ficando a frente Ela quer fumar com mel, essa bitch puxa bem Calo de cana com pastel, ela nunca cumpre